Fala uma coisa, uma pessoa comum que está passando na rua e vê uma situação de maus tratos, o que ela tem que fazer? Ela vai até uma delegacia, ou chamou um policial. Outro dia, minha primeira prisão da lei sanção, né? Eu não tinha chegado na delegacia. Comemorou, né? Comemorou. Não, eu cheguei... Você não tem coração, a boca fica seca de emoção. O guarda municipal... Eu elogiei tanto o guarda municipal que ele levou tão um susto. Porque ainda não estava na hora do meu plantão, era aquele semi, né? Faltavam uns 15 minutos e me ligaram. Foi um cara que deu umas chineladas na cara de um cachorro, né? Um cachorro de um morador de rua. Aí o guarda municipal interveio. Ele foi em casa e veio com uma faca para esfaquear o cachorro. Aí eu... Tá preso. Eu falando com o meu policial, né? Com emoção. Aí eu falei, chama o guarda municipal. Daí eu falei para ele, olha, parabéns, estou orgulhosa de você. Porque você não prevaricou. Você deu assistência a quem não tem voz. E aí